Isso é galera, um joguinho aí, sei lá do que que é de fase, é, vambora, tá em português. Idos sob as estrelas, ninguém vê nada quando o sol se põe, os meus movimentos são rápidos e a lua está abaixa. Mas a noite tinha outros planos. Ó, e a gente chegou aqui hein, parei ladrão. Porra que a gente tem esse ninja aí? Estou pensando que minha sorte havia finalmente acabado. Mal sabia eu. Então vamos ver qual é que é. Pareceu-me muito interessante o jogo no trailerzinho lá, mano, só tem jogo doido que vem pra mim. Tutorial 1, tá, vamos ver. Botamos ao princípio, a minha mãe sempre dizia que ser ágil era questão de vida ou morte dele, soltar as flechas. Devo soltar como uma flecha na noite e é perigoso ficar no mesmo lugar, tá. Posso soltar no chão das paredes, do chão aí das paredes e apontar com o analógico esquerdo. Vamos botar um A. Isso tá na hora de ir até a porta. Tá, beleza. Vamos lá. Ah, ele não anda normal, tá ligado? Ele anda saltando, é isso? Nossa. Parece Dandara, mano. Que loucura é essa de jogo? Eu achei que ele andava. Legal. Tá, interessante. Vamos lá. Tutorial 2, continuar. Posso conectar minha energia para um grande salto, segurando o botão A. É preciso guardar o sinal para saber se tudo está pronto. Quando me concentro, parece que o mundo gira lentamente. Tá. Segure o botão A. Beleza. Pronto. Passamos. Tutorial 3. As vezes as portas estão trancadas, eu preciso eliminar todos os inimigos para escapar. Tá. Se não tiver certeza o que fazer, minha missão atual está na... A saída abrirá que você tiver adjotado todos os inimigos nesse nível. É indicado... Eu parei na 2, eu vou ter que ir na 1 de novo. Porra, de novo, de novo. Tá, chega. Nossa. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Está pegando um jeito, dá um pouco do negócio. Vamos lá. Ele abriu já, agora está ficando emocionante. Vamos lá. 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 Como que eu vou passar isso aqui? Vamos lá. 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 O que que eu faço para ir no negócio lá do ginseng, pô? Ah, era! Ah, olha lá! Ah, o dois pergaminhos aqui, pô! Aí sim, hein, vacilão! Missão concluída! Apenas quatro ninhos de idade! Você está estremecida sobre as pipas! Com os olhos... Falta escada do soltador ninja triplo de pipa! Os demônios da Brasil! Lembra-me de ter certeza de que esses medos não eram como eu errei! Tá, agora voltamos ao vilarejo! Registro de combates! Aqui, possivelmente, a gente pode ter inscrição! Médico clandestino! Bom, gente, isso aqui foi os primeiros minutos aqui desse ninja ordai, mano! Legal pra caramba, porque a movimentação dele depende muito do jeito que você joga ele! Pra você ter sucesso na sua fase! E outra! Use pergaminhos! Use shurikens! Na segunda jogada que eu dei, eu já melhorei um pouco! Então é isso daí que você tem que fazer! Vamos entrar no médico clandestino aqui! Vamos melhor... Vamos primorar corpo a corpo! Ah, mano! Que doideira! Tá! Tem que sair ali aí! Tá, saímos! Será que é o que a gente tem? Aqui não tem nada! Só uma floresta! Vamos voltar pra lá! Tchau! Tchau!